Fala galera aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E o Grisada acabou de ser liberado o terceiro desafio por tempo limitado dessa semana 6 Então assim que você completar os três desafios, você vai liberar na sua conta essa tela de carregamento aqui E liberando a tela, você já pode estar pegando a estrela secreta, ok? E como dá pra ver, a estrela secreta está em cima daquele barquinho, né, bem perto de Campos Fatais Então você vai lá em Campos Fatais, naquele pequeno lago atrás do local Você encontra a estrela secreta exatamente onde eu estou mostrando e dançando aí no vídeo, beleza? Mas lembrando, é claro, que para você estar desbloqueando a estrela secreta Você precisa ter liberado essa tela de carregamento na sua conta, ok? Então é isso mano, se você gostou do vídeo e te ajudou, deixa aquele like maroto Porque não custa nada e vai estar me ajudando muito E é claro, mande pro amigo seu pra ele ficar sabendo também do local exato da estrela secreta dessa semana 6 Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!